Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. Lembrando, se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Galera, antes de começar aqui a falar esse método novo para você desbugar o TikTok, a gente gostaria de convidar vocês a participar lá dos nossos grupos no Telegram e também no WhatsApp. Então, se você pretende aumentar sua renda extra gerada através da internet, já corre para poder participar lá dos nossos grupos. Lembrando que a gente não vai tolerar nem permitir nenhum tipo de desrespeito, preconceito, muito menos racismo. Então, basta ter respeito e manter essa atitude para com o próximo que vai dar tudo certo. Além do mais, a gente permite a participação em apenas um grupo. No caso, nada de você entrar em três, quatro, dois grupos ao mesmo tempo, porque a gente vai acabar removendo, justamente para não promover o egoísmo e todo mundo poder participar. Bem, pessoal, a gente vai começar aqui a falar a respeito desse método que, basicamente, o primeiro passo é o seguinte. Você vai remover a sua conta do Gmail e aí, logo em seguida, você vai fazer o reset de fábrica no seu celular. É a mesma coisa que você pegar e restaurar, fazer a formatação dele. Para isso, basta você deslizar a tela, igual eu fiz aqui, e clicar ali na engrenagem, onde eu estou até indicando aqui agora, correto? Aí você vai clicar ali e você vai selecionar a última opção lá embaixo, que é onde você vai ter acesso, então, para poder estar realizando o reset de fábrica. Logo em seguida, você vai aguardar aí um dia, ou seja, você faz esse procedimento, só no dia seguinte que você procede e aí você vai agora para o próximo passo, que é criar uma conta no Gmail no próprio aparelho que você resetou para fazer aqui o desbug do TikTok. Aí, logo em seguida, você vai baixar o aplicativo do TikTok e aí você vai enviar o link, no caso, você vai vir aqui em perfil, vai clicar ali na moedinha, acabei de clicar, e aí você vai buscar aqui onde diz convidar. Aí você vai fazer o clique, perfeito? Você vai clicar aí em cima de cancelar, onde diz copiar link, acabei de clicar, ele confirmou lá em cima link copiado, e aí uma vez você tendo clicado aí em copiar o link, você vai acessar o seu link aí no seu navegador. Vamos lá? Como vocês estão vendo aí, pessoal, acabei de colar aqui o link, o meu próprio link no navegador e eu vou fazer então o acesso. Fiz o acesso, confiram aí, basta então clicar em baixar o TikTok, ele automaticamente já vai entrar aqui no TikTok, correto, usando o nosso próprio link, e aí você vai fazer o seguinte, você vai desligar o Wi-Fi. No caso, basta deslizar a tela de cima para baixo e clicar ali no símbolo do Wi-Fi, correto, para ligar ele ou mesmo para desligar. No caso aqui, vocês vão manter ele desligado, justamente para que você faça a conexão através do 4G ou mesmo do 3G. E aí, pessoal, aí caso não tiver desbugado ainda, você vai fechar o aplicativo e aí depois você vai abrir de novo e você vai repetir aí o procedimento. Lembrando que se não funcionou, você vai proceder da seguinte maneira, já na primeira vez você já vai vir aqui nas três barrinhas, só clicar em perfil, vai nas três barrinhas ali do lado, no canto superior direito, e aí você vai vir aqui em liberar espaço, aqui dentro de cachê e dados de celular. Show de bola, pessoal, confiram aí, a gente está com 105,5 MB de cachê, a gente vai clicar então em limpar e a gente retorna agora e repete o procedimento. No caso, o procedimento de você vir aqui em perfil, clicar na moedinha e aí logo em seguida você copiar aí o seu link de convite e você acessar o seu link de convite através lá do seu navegador, beleza? Pessoal, no mais é isso, é necessário insistir aqui nesse método, mas ele dá certo, foi passado inclusive por um inscrito para a gente e o inscrito ele falou que toda a família dele, todo mundo conseguiu realizar o procedimento sem problema, funcionou, porém em alguns dos celulares foi necessário tentar mais de uma vez, então já tenta aí esse método, método novo que está aí e é isso aí pessoal, comenta também se deu certo para você e qualquer coisa, qualquer dúvida, podem contar com a gente, a gente se coloca à disposição, se coloca as ordens para sanar as dúvidas de vocês estando ao nosso alcance, pode ter certeza que vocês vão poder contar com a gente. No mais é isso, uma semana abençoada para todo mundo de muita renda extra, se Deus quiser, qualquer coisa, mandem aí suas dúvidas nos comentários e se você não for inscrito já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente, valeu! Tchau! Tchau!